E na super oferta que a Connect Internet traz pra você! Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa! Com planos de até mil mega de velocidade a partir de R$ 79,99! É isso mesmo que você ouviu! Planos com até mil mega de velocidade a partir de R$ 79,99! Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido! Ultra velocidade e estabilidade garantida! Agende agora mesmo sua instalação! Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade! Venha para a Connect Internet e sinta a diferença! Connect Jornal 1340, Leste Fluminense, cada vez mais perto de você! Rio Bonito e Tanguá, duas lonas azuis estreladas! Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura! Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino, oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades! Lona na Lua, arte, educação e cidadania! Patrocínio, ENEL, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro! Através da Lei Estabular, você está na Jornal! Jornal! Atenção para o top de 5 segundos! Está entrando no ar! Programa Flávio Azevedo! Entrevistas! As principais notícias de Rio Bonito e região! E a sua participação! Programa Flávio Azevedo! Programa Flávio Azevedo! Programa Flávio Azevedo! Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo, boa tarde meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense, grande abraço para você, seja muito, muito, muito bem-vindo, é um prazer grande ter você aqui conosco nessa oportunidade, minha gente, hoje é dia 12, 12 de março de 2023 e vamos dando sequência aqui às entrevistas que estamos fazendo com mulheres que se destacam em nossa sociedade, um grande abraço aos amigos sempre ligados e antenados em nossa programação, por conta do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, sexta-feira passada, o programa Flávia Azevedo em março só recebe por aqui mulheres, e mulheres que se destacam, mulheres que têm alguma coisa a nos dizer, todas elas têm, minha gente, alguma coisa a dizer, e hoje eu recebo por aqui uma amiga muito querida, alguém que eu acompanho um trabalho relevante há bastante tempo, que é minha amiga, ontem eu contei o segredo dela aqui, minha amiga Marilene, e aí todo mundo riu quando a gente fala Marilene, mas quem é, quem é? Eu falo Pio Maciel, ah tá, cara, então Pio Maciel é a nossa convidada aqui hoje, ela é secretária municipal de esporte e lazer do município de Tanguá, e é a nossa convidada aqui hoje para esse papo aqui sobre o papel da mulher na sociedade, como que é isso, o esporte na vida da mulher, e aí tanto como atividade física, como também na pegada terapêutica, a questão do cuidado com a saúde também, vamos ouvir então um pouquinho aqui a minha amiga Pio Maciel, Pio, prazer sempre receber você aqui, muito obrigado aqui pelo carinho da sua presença, conosco nessa tarde, eu sei da sua agenda sempre muito corrida e atarefada, mas você reservou essa tarde aqui de 12 de março para estar conosco, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde Flávio, boa tarde a todo mundo, estou muito feliz mais uma vez de retornar a essa casa, que sempre me recebeu muito bem, sempre esses microfones ficaram abertos para a gente falar sobre o trabalho social, que o Tchapiu sempre fez, há mais de 18, 19 anos fazendo, falando, falar um pouquinho de quem a gente é, do que a gente faz, enfim, somente gratidão por essa oportunidade e não poderia ser diferente, né, nosso primeiro contato falando sobre esse mês, que é um mês super importante, né, a gente dá protagonismo a várias mulheres e obrigado mais uma vez por abrir essa oportunidade de falar da importância da mulher também no esporte. Bom, já conversamos muito sobre o projeto social, né, através do Pio Pro Esporte, que você é líder lá dessa ideia, e atualmente você tem a função de secretária municipal de esporte e lazer do município de Tangua. Quem que aproveita mais o esporte? Quem que aproveita mais as oportunidades no esporte? Os homens ou as mulheres? Você sabe que quando eu fico vendo os grupos de pedal, os grupos de caminhada, de corrida, eu fico com a impressão de que a mulherada está valorizando mais essa questão do esporte, essas possibilidades, as oportunidades. Você chega na academia, tem muito mais mulher malhando do que homem, né, nos ambientes de esporte assim, você sempre tem muito mais mulher do que homem, né, e fico com a impressão de que elas estão mais preocupadas com a questão, não só da estética, mas também da saúde, da importância da atividade física hoje, e aí não é mais só uma questão de vaidade para ficar gostosa, para ficar bonita, é também para ficar com esse relógio que é a máquina do nosso corpo funcionando bem. Como é que você vê isso, Pio? Você tem essa ideia, essa impressão também de que as mulheres estão mais antenadas nessa coisa do esporte nos últimos anos do que os homens? Certamente muitos estudos científicos comprovam isso, porém, a olho nu, se a gente for nos núcleos esportivos, na ginástica da melhor idade, enfim, hoje eu estive visitando o núcleo esportivo com a melhor idade professor Amendoim, o Anderson Amendoim, no Observatório de Talentos ali no centro, né, de Itanguá, e hoje foi um dia do café da manhã, que todo mês a gente faz um café da manhã, eles fazem, né, que é um café da manhã coletivo, e aí eu estive presente e a gente pode ver a olho nu, dois homens, três homens, né? Para 20, 25 mulheres, né? E aí, hoje a gente falava isso, eu falava com o professor, como é difícil às vezes a gente fazer uma atividade de conscientização com esses homens, porque não é só pela estética, né? E conversando com o doutor Ricardo Cidades, o ex-procurador do município, a gente trazendo à tona a importância da gente mencionar em números, ter em números dados reais do benefício que essa atividade causa, para depois a gente fazer essa exposição em gráficos, em números, para ver se a população realmente se conscientiza de que não é só estar presente duas vezes por semana, ter esses dados reais de que essa consistência, essa persistência vai fazer com que a saúde, o quadro de saúde evolua. E a gente está nessa tratativa, começando com as meninas que a gente atende lá na hidromassagem, né, na hidroginástica, a gente já pegou as informações das meninas que começaram agora, para a gente já fazer o contato com a parte médica, para fazer esse levantamento todo. Em resumo, é isso, graças a Deus, grande parte das mulheres estão conscientes de que a atividade física vai levar à qualidade de vida e à longevidade e tal, e que os homens também pegam essa vertente aí e vêm com a gente, porque aqui realmente a gente trabalha pensando no bem-estar. Perfeito. Bom, gente, para você que está chegando agora, a Pio Maciel, nossa convidada hoje aqui, secretária municipal de esportes e lazer. Seguindo nessa esteira da presença maior das mulheres, Pio, recentemente vocês promoveram aqui em Tanguá os eventos off-road, geralmente era um ambiente assim muito masculino, né, quem dirige jipe, esses carros de rodão, essas coisas assim, né, é o homem, né, aquele sujeito inclusive mais masculino, né, aquele cara mais bronco, aquele escarrão, aquelas coisas todas, né, quem gostava de torque, de barulho, de motor, tudo isso, isso é coisa de homem, né. Mas vocês fizeram, Rio Bonito já fez também, em vários lugares nós temos, o evento de off-road voltado para as patroas, né, para as mulheres, treleiras de jipe, minha gente, né, e eu fui um deles que as mulheres em alguns momentos mandavam melhor que os homens, né, que geralmente o marido também é treleiro, também gosta dessa atividade off-road, né, e você fez agora e foi um sucesso, ou seja, a mulherada está dominando tudo, é isso mesmo? Com a parceria, né, o Smith Ferreira é um cara visionário também, quando a gente fala que a gente não faz nada sozinho, nem sozinha, é de verdade, né, nós idealizamos o nosso parque off-road, e trouxemos para dentro do processo algumas pessoas bacanérrimas, e Deus tem sido tão maravilhoso que mais pessoas boas estão acreditando no processo, e o Smith Ferreira, junto com a equipe dele, com a esposa, falou assim, pô, vamos fazer em comemoração o mês das mulheres, vamos fazer um evento de mulheres para as patroas, e foi um sucesso, foi uma gincana, né, e a vereadora Lini acabou chegando ali no finalzinho, fez a sua inscrição, foi em casa, ela estava de burgle, pegou o carro, foi lá e faturou o primeiro lugar, e foi assim, sensacional, cara, foi sensacional, muitas mulheres empoderadas, eu preparei ali uma singela homenagem, né, e pude estar ali presente na abertura, e eu vi o empoderamento das mulheres, acompanhada por homens inteligentes, seus maridos e tal, e a oportunidade de mostrar que elas também são tão boas quanto eles, e aí o bacana é que a família estava nesse evento o tempo todo, Smith, parabéns pela sua organização, e é o primeiro, né, de muitos e muitos outros eventos que a gente vai fazer junto, a todo o pessoal do grupo aí, né, do Jipe Clube Tanguá, e, pô, os caras têm uma visão tão bacana, uma visão social, ambiental, os caras querem, assim, contribuir de alguma forma com a administração pública, a gente está tratando, amanhã eu tenho uma agenda com o prefeito para tratar, sobre esse time do bem, ser voluntário de alguma forma na defesa civil, enfim, para colaborar, né, de alguma forma, então, brigadão mesmo por todo o apoio que você tem dado ao esporte, porque ninguém solta a mão de ninguém, a gente segura, e a gente vai avançando, brigadão mesmo, mas, as mulheres estão dominando, né? Pois é, então, eu quero até aproveitar a oportunidade, né, que já que nós passamos aqui, é, passa por aqui o meu amigo Alex Queiroz, aliás, você pode mandar um beijo aqui para a Cremilda, lá de Tanguá, Dona Cremilda, um beijo grande, Cremilda Moraes é moradora de Tanguá, nosso ouvinte, assíduo, muito obrigado, Cremilda, pelo seu carinho, é, e passa por aqui o Alex Queiroz, dizendo, o Pio é nota, é nota mil, né, Alex, que é um dos ciclistas importantes aí do município de Tanguá, e aí, já que o Alex está passando aqui, eu queria destacar, nós temos dois grupos de pedal feminino em Tanguá, né, tem o Elas e o Águias, né, a rapaziada é de Tanguá, tem uma galera ali bacana, além da rapaziada do Alex, mas a gente está falando aqui dessa questão da, do empoderamento ali, da presença feminina, né, e são dois grupos, né, assim, estão sempre em atividade, né, o Elas tem lá a liderança da Kelly com a, com a Bruna, e a Elisa participa lá também, do lado de cá tem a Raíza já com uma outra galera e tal, e assim, e o ciclismo feminino em Tanguá, eu vejo que ele é muito forte, né, e no sábado, nós temos muitas meninas que caminham, que pedalam em Rio Bonito, mas essa organização, eu vejo que as meninas de Tanguá tem uma organização assim, é uma parada bem profissional mesmo, e agora sábado nós tivemos um dia 9, né, por conta do Internacional da Mulher, Tivemos ali, né, sob a liderança do governo, e a pastora Cristiane estava à frente, juntamente com a Secretaria de Esporte, fizemos um passeio ciclístico ali, né, em comemoração, e a Mulherada mais uma vez presente, né, alguns grupos presentes ali, e falando ainda do Alex, Alex é o, um dos idealizadores desse projeto, quando a gente fala do Parque Off-Road, ele também está representando a galera da bike, porque a nossa ideia é contemplar nesse parque vários esportes, Alex, nossa próxima reunião está de pé, é o cara que me ajuda, que acredita na gente, desde o começo, porque, Flávio, a gente tem que dar moral a quem sempre deu moral, acreditando que seria possível, né, porque é fácil administrar e estar junto, quando o vento está a favor, mas lá atrás, quando as dificuldades eram ainda maiores, essa galera sempre esteve com a gente, então, Alex, grande abraço aí. Olha, deixa eu mandar aqui mais alguns, mais alguns abraços, a Annalice Martins passa aqui nos dando boa tarde, a Cristiane Rangel, que está boa tarde, trabalha lá com a gente, beijo para você, Cristiane, está aqui o glorioso Smith Ferreira, dizendo que eu que agradeço a você, Pio, abraço aí para o Smith, a mãe dele está passando por aqui também, a Laís dizendo, Pio é nata mil, opa, deixou, até rimou isso aí, Pio é nata mil, Fernanda Reis diz assim, boa tarde, foi muito bom o evento, o Alex Queiroz diz aqui, estamos juntos sempre, Carlos Costa, Pio nota mil, pensa sempre em crescer tanguá, a galera vai passando aqui, deixando seus comentários, muito obrigado a você que está ligado no nosso programa, aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para pedir que você compartilhe o link aqui da nossa conversa, papo com Pio, entrevista com Pio, é sempre de utilidade pública, é sempre de boas informações, então, não tem aquela fofoca que chega no seu WhatsApp, você logo manda para todo mundo, aliás, tem gente que fica tão impaciente, que o outro cara não visualizou, que ele liga, não, mandei um negócio para você aí, vê aí, vê aí, faz de conta que é fofoca, manda o link da nossa conversa aqui, compartilha, conta aí no grupo da igreja, da faculdade, do trabalho, da família, etc e tal, e é um prazer receber todos vocês aqui nessa tarde, onde nós estamos conversando aqui com Pio Macell, sobre essa importância do papel da mulher na sociedade, e eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre isso, essa questão do, aliás, minha gente, eu falava aqui sobre algumas desconstruções, e a presença da mulher que vai chegando, a própria Secretaria de Esporte e Lazer, seja ela em que esfera fosse, federal, estadual, municipal, geralmente ela entregue ali, também é um homem, e você está nessa esteira, dessa quebra de paradigma, uma mulher respondendo pela Secretaria de Esporte e Lazer, parabéns ao Rodrigo Medeiros pela visão, eu que acompanho o trabalho de Pio em Tanguá há muitos anos, achei merecidíssimo o seu convite para estar nesse lugar que se ocupa, e é muito legal, ver essa quebra de paradigma, não foi aquele cara que jogou futebol, outro que era, não que Tanguá não tenha, não tem homens que também tenham capacidade de ser secretários, mas muito legal, colocaram uma mulher ali, bacana isso, fala disso um pouco, dessa presença feminina, que vai avassaladoramente assumindo lugares, etc e tal. Quando a gente recebeu o convite para estar à frente do esporte, não existia secretaria ainda, era a subsecretaria, então era Educação, Esporte e Lazer, e eu assumi como subsecretária de Luciano Lúcio, nosso secretário de Educação, e ele me deu total autonomia, ele falou, Piu, vamos trabalhar juntos, e a gente conseguiu fazer alguns eventos, e mostrar para que a gente veio, dois meses depois, eu tive uma notícia muito chata, de que alguma pessoa específica, levantou um falso que vai dar problema, não vai dar certo, porque ela é mulher, e aí aquilo me mostrou, é mesmo, rolou até uma live. Em 2021, isso? Aí eu falei assim, cara, até de despreparada, não, incompetente, enfim, e eu peguei aquela live, e eu falei assim, eu vou mostrar, porque nada foi fácil até aqui, eu estava subsecretária, mas antes disso eu sou professora, eu fui atleta, minha vida sempre foi num mundo cheio de homens, e graças a Deus eu tenho um, que dorme comigo há 24 anos, e eu falei assim, não, eu vou mostrar como eu sempre fiz, trabalhando, e foi com muito trabalho, e com uma equipe, que entende, com um prefeito, que entende, um prefeito visionário, meu secretário à época, Luciano, e a gente só foi trabalhando, 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 e as coisas foram dando certo, porque quando a gente trabalha com o intuito de fazer, dar certo, Deus abençoa, e chegou o convite, que o prefeito até quebrou um protocolo, dia 15 de novembro, daquele ano, 2021, e no desfile cívico, ali na frente da prefeitura, ele me chamou, e falou, vem cá, que você vai ser a nova secretária de esporte, eu falei, cara, eu sonhava com isso, falar que eu não sonhava é mentira, eu sonhava, porque eu sempre quis colaborar, de alguma forma, com a minha cidade, e eu já fazia, uma célula bem pequena, como gestora social, e aquele momento, eu falei, minha chance de mostrar, de pavimentar, essa estrada, que eu tenho, percorrido, eu fui a primeira mulher, a estar à frente do esporte, como subsecretária, eu vou ser a primeira secretária, e eu vou eternizar, o nome de uma mulher, nessa pasta, porque daqui a pouco, vão vir outras mulheres, outros homens, enfim, mas, foi importantíssimo, Flávio, foi muito importante, haja vista, o número de mulheres secretárias, que o prefeito tem ao lado dele, e a gente não está aqui, para competir com homem nenhum, a gente não está aqui, a gente está aqui, só para mostrar, que a gente também, é capaz, que a gente pode estar aqui, a gente pode estar dirigindo, a gente pode estar fazendo, o que a gente quiser, profissionalmente, e, a gente depois, encontra algumas meninas, perguntando, como é ser secretária de esporte, e aí, a gente fala assim, a gente está no caminho certo, porque, se a gente mostrou, que para estar no cargo, X ou Y, a gente precisa, primeiro, se posicionar, e depois, ter uma qualidade técnica, né, um conhecimento, e, eu já quero dividir com vocês, essa semana, eu peguei mais dois certificados, mais dois diplomas, um de gestão escolar, e o outro de psicomotricidade, e isso quer dizer, uma pós, né, uma especialização, isso quer dizer que, é necessário atualizar, e estudar o tempo todo, porque, é um mundo competitivo, e a gente tem que estar matando um leão por dia, e se eu estou aqui, né, como eu estou, né, daqui a alguns dias, eu não posso, não vou estar mais, mas, se hoje eu estou aqui, é porque você, mulher, que está do outro lado aí, você pode estar aqui na minha cadeira, pode estar na cadeira de um motorista, você pode estar na cadeira de um juiz, você pode ser o que você quiser, tendo homens inteligentes ao lado, né, para dar um suporte, sem tirar o seu protagonismo, e é isso, estudar sempre. Perfeito, deixa eu mandar aqui um abraço para a Fernanda Reis, diz aqui, estamos juntos, Meet, vamos colocar o Off Road para crescer, Fernanda, Fernanda correu, ela era uma das meninas que estava lá brilhando, Fernanda Reis Gonçalves, está aqui, e também passa por aqui, a dona Clemilda, diz aqui o seguinte, parabéns, você merece, e o Ademir Souza diz aqui, boa tarde, autoridade, parabéns, pelo belíssimo trabalho que tem feito no esporte da cidade de Itanguá. Ademir, fechamento. Um abraço aí para o glorioso Ademir. Eu queria que você fizesse, assim, o governo do prefeito Rodrigo começa em 21, 21, 22, 23, 24, estamos aí com três anos, quase três anos e meio de gestão municipal do prefeito Rodrigo, mas a gestão da secretária de esporte e lazer, foi quase dois anos depois que começa a secretaria, um ano e um pouquinho, então você não tem três anos e meio, você tem menos um ano e um pouquinho, digamos dois anos à frente da pasta. E assim como o prefeito Jairus Cardoso, na minha concepção lá atrás, ele é o primeiro prefeito de Itanguá, e ele precisa construir uma estrutura de município, por vezes eu vejo algumas discussões de quem foi melhor, como a cidade é muito curta, Rio Bonito dá para fazer isso, porque tem mais de 50 prefeitos na história, mas como a Itanguá está um aniversário de emancipação política administrativa curta, o pessoal fica assim, mas quem foi melhor? Jairus, Carlinho, Valber, Rodrigo agora e tal, eu falo, gente, eu acho que Jairus não pode nem participar disso, porque o cara começou a construir, e sobretudo administrativamente toda uma estrutura de prefeitura, de município, para que as coisas acontecessem. Essa é a minha visão de alguém que analisa a sociedade, política, essas coisas todas. E eu acho que você tem muito esse papel do Jairus Cardoso lá na Secretaria de Esporte, porque você acabou de falar, não tinha Secretaria de Esporte e Lazer, então além daquela ansiedade sua por realizar para o esporte, e mais a galera lá fora aguardando o que você ia fazer para o futebol, para o off-road, para o pedal, para a caminhada, para a corrida, para as atividades, para as escolinhas, para tudo de maneira geral, ainda tinha essa situação de você ter que, com a sua equipe, reconstruir, não, construir, erguer ali uma estrutura administrativa, de uma secretaria, que inicialmente não era só esporte e lazer, ainda tinha tal do envelhecimento saudável, esporte, lazer, juventude, envelhecimento saudável e acessibilidade. E acessibilidade, pois é, então seja, tinha três ainda outros segmentos juntos, para você dar conta disso tudo. Faz um balanço, como é que foi esse, como é que tem sido esses dois anos e pouquinho aí e tal, é porque você largou, largou atrás dos outros, e precisando construir uma estrutura, Luciano Lúcio já foi com a Secretaria de Educação pronta, já há muitos anos, o de obras também, o de ambientes também, todo mundo tinha a Secretaria pronta, você teve que construir isso, mas não dava para usar essa desculpa, ou esse argumento da construção como desculpa, para não realizar, porque a galera estava esperando realizações, sobretudo aquela, você falou de alguém aí que não gostou da sua chegada à Secretaria de Esporte e Lazer, mas, por outro lado, do outro lado do balcão, existia uma infinidade de pessoas que falaram, porra, agora vai, porque essa menina fazia, realizava no projeto social, na atividade, quando era atleta e tal, existia uma expectativa de muita confiança também, no que você ia realizar, faz o balanço desses dois anos, que balanço que você faz, como é que é isso? Desafiador demais, não era só a Secretaria de Esporte que estava surgindo, outras secretarias também, mas aí falando especificamente do esporte, eu precisava realizar, eu precisava fazer, e as pessoas estavam ávidas ao esporte, então as demandas chegavam com muita pressão, ah, eu quero o esporte de areia, eu quero isso, porque o Bonito tem, porque o Itaborei tem, porque a Maricá tem, porque não sei o que tem, enfim, calma gente, vem para dentro do processo comigo, e essa foi a minha artimanha, essa foi, porque todas as demandas que chegavam, e chegam, eu falo que me dá, me dá força, me dá diretriz, porque graças a Deus, a gente pavimentou, a gente escreveu essa história junto, com esse pessoal, com esse povo, que sempre aquela história do meu trabalho, porque as pessoas não vêm com pedras, elas vêm com umas flores, e falam assim, ó, o caminho é aquele, e me aponta, e eu pego na mão e falo, então vem junto, então quando vim um grupo, reivindicar, exemplo, assumimos a subsecretaria, e um grupo veio falar assim, poxa, a gente quer futebol, e nós pegamos, uma estrutura esportiva, muito ruim, depredada, no município todo, e aí eu falei assim, como a gente pode fazer, o único espaço de areia, que a gente tem, é esse, e aí eu fui, peguei a demanda, levei para o prefeito, e falei, chefe, vamos os nossos parceiros, e vamos ver se a gente consegue, colocar uma drenagem, naquele espaço de areia, e a gente pode fazer assim, 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 porque nem sequer drenagem tinha, e aí a gente foi construindo, esse caminho, essas possibilidades, o prefeito, no seu poder, de articulação, conseguiu a obra, e a gente conseguiu, fazer a drenagem, e aí eu chamei essa galera, e falei, olha, o primeiro passo está ali, e agora, como que a gente vai fazer? Não, eu tenho uma bola, eu tenho isso, a gente pode fazer um encontro, aí saiu o diazão do vôlei, do futevôlei, que a gente já começou, a fomentar o futevôlei ali, então, em resumo é isso, a gente pega a demanda, traz essa galera, para dentro do processo, com a gente, e como é uma gestão integrada, quando as coisas, não começam a fluir, do jeito que a gente esperava, a gente liga para o outro secretário, que liga para o outro, e ao final, é uma gestão, quando a gente organiza, alguma coisa do esporte, quando a gente se propõe, a gente só entrega, o nosso 100%, e o prefeito fala, que é 110%, porque realmente é assim, é uma gestão integrada, mas, a gente só não queria deixar, um legado negativo, então, a gente buscou, e está buscando recursos, sempre, haja vista, várias quadras, que a gente está reformando agora, e tem tantos outros, ou programas, que a gente está, formalizando, com o governo federal, e isso tudo, a gente vai deixar, como legado positivo, não vai ser fácil, para quem vier, substituir, nenhuma cadeira, nenhuma cadeira, mas, quando o gestor, estiver com a visão, de que ele sozinho, ele não vai fazer nada, se ele trouxer, a população com ele, as coisas começam a fluir, então, o desafio foi gigante, é gigante, você sabe que, a gente passou por um processo administrativo, no Brasil, muito complicado, mas, eu conto sempre, com o povo, perto da gente, articulando, e entregando, e aí, a gente já fomentou, e a gente tem que tirar onda, porque, tanguá, nunca respirou, tanto esporte, com a sua diversidade, a gente já falou, futebol, o diazão do vôlei, a galera do juiz hito, enfim, tem tantas coisas, que a gente já fez, que a gente já está aqui, planejadinho, para a gente fazer de novo, e de novo, porque, Flávio, a gente está pensando, em uma gestão continuada, a gente está pensando, em um trabalho, consistente, e aí, a gente já parte, para projetos, que independente, de gestão, o nosso povo, não vai aceitar, menos do que a gente, está entregando agora. Mas, deixa eu falar uma coisa, para você, que eu acho curioso, também, e que merece, assim, uma ressalva, muito, muito grande, para você, especificamente. É comum, nós encontrarmos, secretarias de esporte e lazer, onde o camarada, privilegia, algumas pessoas, e alguns outros, que são, enxergados, como concorrentes, ao cargo, esse sujeito, é deixado de fora. Chega o cara, não, esse cara aí, disseram que ele é candidato, a vereador, disseram que ele é candidato, a não sei o que, esse cara, lidera um grupo, muito grande, tem um peso, importante, naquele bairro, tal, naquela comunidade, tal, então, é melhor deixar esse camarada, de fora, e, pelo contrário, você utiliza exatamente, o que eu percebo, o meu olhar aqui, é que você faz exatamente o contrário, você pega essas lideranças, que representam bastante, e traz aqui para o seu lado, e fala assim, meu irmão, me ajuda a realizar isso aí, porque você já tem a expertise, eu só tenho aqui, eu só tenho aqui a caneta do autorizo, né, me ajuda a realizar isso, né, e não é comum, geralmente, o normal, é o camarada ficar alijado do processo, porque ele representa perigo, ele representa, ele era da oposição, ele falou do seu que, ele escreveu do seu que na internet, eu não vejo você com essa preocupação, pelo contrário, eu vejo você agregando pessoas, acho isso extremamente inteligente, porque se existe algum projeto político, e a começar do prefeito, você está simplesmente, fortalecendo o projeto político do prefeito, e aí falando política especificamente, quando você joga o cara para lá, você entrega ele de bandeja para a oposição, quando você traz ele para cá, você traz ele para fortalecer, seu grupo de trabalho, o governo, a máquina, que tem no alto dessa pirâmide, o prefeito Rodrigo Medeiros, extremamente inteligente, parabéns. Obrigado, não é fácil, não é fácil, mas é exatamente isso, eu venho de um processo, onde as pessoas só falam, apontam, e aí vem aquela frase, antiga, só vai tomar a pedrada, a árvore que estiver dando frutos, e eu faço o inverso, eu trago a pessoa para dentro, e falo, olha, a gente tem essa dificuldade, essa fragilidade, você pode contribuir com isso, e juntos, eu acho que a gente consegue realizar, entregar uma parada legal, se o cara entende, a importância do esporte, ele vai abraçar, e vai dar certo, se o cara também, não quiser se afastar, e aí, deixa o cargo, da consciência dele, mas até hoje, todas as pessoas, que bateram lá, na Secretaria de Esporte, que foram reivindicar, e aí Flávio, eu tenho que falar, o que eu estou, recebendo diariamente, no meu telefone, e eu acho isso sensacional, as pessoas sempre reivindicam, saúde, educação, segurança, e eu recebo assim, Tchapiu, por que que a rua de lazer, ainda não veio no meu bairro, Tchapiu, por que que não tem, o campeonato tal aqui, Tchapiu, ó, a quadra da minha, enfim, traz o benefício, para perto de mim, traz o esporte, para perto de mim, isso é uma reivindicação, porque a nossa população, entendeu a importância, e o papel que o esporte tem, e aí eu falo, que a gente está, vendo essa sementinha, que a gente está plantando, já germinar, não é fácil, agregar pessoas, lidar, gerir, mas graças a Deus, existem homens e mulheres, que entenderam, a nossa proposta de trabalho, porque, eu vou passar, eu estou aqui, essa cadeira, estará brevemente, disponível, ocupada, por alguém, e pode ser você, então, não é uma guerra, não é uma disputa, se a gente gosta do esporte, se a gente está aqui, para fazer, e usar essa ferramenta, de transformação, que mudou a minha vida, a gente já contou, várias vezes isso aqui, então, se você gosta do esporte, se você está afim, de colaborar, a Secretaria de Esporte, a gestão, Rodrigo Medeiros, vai te abraçar sempre, 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 essa é a nossa missão, que a gente vai passar, e o esporte vai continuar. Perfeito, eu acho assim, muito bacana, essa visão do prefeito, o prefeito ganha uma eleição, e aí ele vai lá, na gestão anterior, que estava saindo, e pega ali elementos, figuras assim, chaves, que estavam, no governo estava saindo, opa, vem cá, vem comigo, parte das pessoas, tinha algum tipo de relacionamento, ou de trabalho, ou de prestação de serviço, na gestão anterior, mas se ele tinha qualidade, ele tinha serviço prestado ao município, o Rodrigo não se fez de rogado, foi lá, e convidou esse cara, para estar com ele ali, eu acho isso muito bacana, e a gente viu o sucesso, que é a gestão do prefeito, claro que algumas coisas, podem ser melhoradas, mas assim, eu acho que num balanço como um todo, não só ele, quanto os seus secretários, também fazem um trabalho, muito admirável, diz aqui o Carlos Costa, parabéns Rodrigo, pelas oportunidades, que está proporcionando a Tanguá, e uma série de ações, vão acontecendo no município, até muito recentemente, a questão da segurança pública, era muito comentada, quando se falava de Tanguá, a pauta principal, era a segurança pública, tentativa de assalto, ao Banco do Brasil ali, naquela madrugada de medo, para todo mundo, e alguns pontos do município, que as pessoas, já estavam com medo de ir, não transitavam, não transitavam, a partir de tal hora, não conseguia entrar, e essa questão, da segurança pública, também foi equacionada, pelo menos, pelo que a gente percebe, ou pelo menos, chegou-se a uma normalidade, tráfico não acaba, porque é uma organização internacional, mas ele vai ficar lá, no lugar dele, e eu queria que você falasse, um pouquinho do esporte, e tudo que você tem realizado, como essa porta, e aí eu acho que você, Reginaldo, que é o secretário de cultura, tem as duas principais ferramentas, na mão, para rivalizar, contra essa atividade, chamada, tráfico, drogas, e etc, etc, a criminalidade, de maneira geral, ela oferece algumas oportunidades, que por vezes, o menino meio sem perspectiva, a menina sem perspectiva, acaba ingressando ali, porque acha maneiro, e na minha concepção, a melhor forma de você rivalizar, com a criminalidade, com o tráfico principalmente, é oferecendo, lona na lua, orquestra nas escolas, escolinhas de variadas atividades de esporte, então é por isso que eu acho que você e Reginaldo, são fundamentais, na condição, você como secretário de esporte e laseiro, Reginaldo lá na cultura e no turismo, são fundamentais, para oferecer a esses adolescentes, a esses jovens, um outro caminho, uma outra alternativa, como é que você vê isso, como é que você vê esse papel, o seu papel principalmente, como secretária, nessa engrenagem, de competir com um negócio tão poderoso, que é o tráfico, porque, desculpa galera, é poderoso, tem grana, tem medo, tem arma, tem morte, é muito mais complexo, é muito mais fácil lá na secretaria de Pio, xingar ela, falar um monte de coisa e ir embora, do que ir lá na boca de fundo, xingar o cara que comanda lá, falar um monte de coisa e ir embora, fala disso Pio, desse confronto benéfico, que você acabou oferecendo, essa oportunidade, meu irmão, olha só, tem uma situação lá, mas, pô, tem um negócio bacana aqui também, né, fala disso. Praça da Juventude, CRJ, né, Centro de Referência da Juventude, é, nós funcionávamos ali, a Secretaria, a Subsecretaria de Esporte, depois a Secretaria de Esporte, hoje ainda temos o Zé Renato lá, que está ali, como um braço da Secretaria de Esporte, a Secretaria hoje funciona no Espaço Ronaldo Júnior, na Estrada da Posse, mas, é emblemático, quando a gente assume a gestão, e a gente começa a dar expediente ali no CRJ, na Juventude, e a gente meio que, tem até uma live, que eu estava falando com, para o retorno da melhor idade, e aí no meio da live, algumas coisas acontecem, alguns barulhos acontecem, e a gente encerra a live e tal, isso é emblemático, porque a gente via uma perspectiva, fadada ao fracasso, algumas pessoas falavam que só tinham pessoas assim, ou assado, não, ali tinham pessoas, e a gente desbravou ali, eu e Zé, e aí todo mérito também para Zé, que tem feito um trabalho, e faz um trabalho ali, ele é um agente muito importante ali na Praça da Juventude, e nós começamos a olhar aquelas crianças, não com um olhar de marginalidade, ou seja, a margem, não, a gente trouxe essas crianças, e se você for lá agora, nesse momento, tem um painel com algumas fotos, que a gente fez questão de preservar, o que a gente achou na secretaria, então tem ali fotos de Paulinho de Socana, tem fotos de Zé Carlos do Pião, tem foto de todo mundo que passou, pelo departamento de esporte, antes da gente, e o que a gente tinha, a gente preservou, e depois tem uma construção, da nossa, do dia que a gente assumiu para frente, e curioso que tem, uma foto que estava eu e Zé, à mesa, descascando as frutas, e ao fundo, um monte de criança, que tem um vidro lá, e elas tentando ver o que a gente estava fazendo, e a gente estava preparando o café, para elas, e elas tomavam café com a gente, todo dia, e ali a gente começou a dialogar, nós fizemos, não sei se você esteve presente, a gente fez o primeiro mutirão, sobre o comando ainda de Luciano, o primeiro mutirão para limpar a Praça da Juventude, o CRJ, que era insalubre, e a comunidade chegou com vassoura, e o outro chegou, e a gente começou a fazer aquele movimento, aquilo foi emblemático, aquilo foi importante, para a comunidade falar, ei, a administração está chegando, uma retomada, a administração está chegando, de uma outra forma, a gente não está chegando com embate, e aquilo foi fundamental, a população entendeu o nosso papel ali, e aí eu falo população no geral, porque não foi assim, passe de mágica, mas as pessoas começaram a entender, que aquele local, não era o local para estar portando nada ilegal, que aquele local, era o local que as crianças precisavam estar ali, fazendo esporte, e foi uma coisa gradativa, hoje, com maior orgulho, a gente fala, que você vai na Praça da Juventude, vai no CRJ, o campo de areia está o tempo todo utilizado, a quadra está o tempo todo utilizada, a gente trouxe a galera para o processo, cada um com o seu horário, cada um com as suas responsabilidades, hoje, os usuários dali, dentro do equipamento público, eles respeitam as regras, porque existem regras, para manter tudo limpinho e organizado, existem colaboradores, para manter organizado, mas aí, a parte que os cabe, eles também fazem, então é tudo uma questão de um trabalho, que é um trabalho de formiguinha, porém, a gente não precisou, ter o enfrentamento de ideias, a gente está oportunizando, e eu te falo, hoje a gente passa por essas crianças, e fala assim, Tia Pio, por que você não está indo mais no CRJ, você está sumida, porque a gente está, dando expediente em outro lugar, mas ali existem, gestores sociais, como o Cristiano, que faz um trabalho com jiu-jitsu lá, o Alcinei, Nei que está com o Mai Tai, Nei está com uma galera, que se você tiver a oportunidade, traga Nei aqui também, para falar do trabalho social, que ele está fazendo com o Mai Tai ali, e alguns agentes ali, sociais, que fazem acontecer, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, o Shireon está dando expediente no CRJ, a Secretaria de Comunicação, está instalado ali, então, a real utilidade do equipamento, está sendo feito, e tantos benefícios, que a gente conseguiu fazer no CRJ, a gente está estendendo, para todos os outros bairros, porque algumas quadras, que estavam do formato, que o CRJ estava, a gente já começou, já está intervindo ali, as obras já estão acontecendo, e a ideia é mostrar, que a gente vai avançar, de bairro em bairro, só mostrando, as oportunidades, que a gente tem, não precisa seguir, o caminho do mal, que a gente tem outras oportunidades, e é isso. Perfeito, outra área também, que eu acho assim, muito interessante, quanto mais ocupar melhor, é também aquele espaço ali do Pinhão, que era o campo do Pinhão, que hoje tem uma estrutura ali também, Felipe Cordeiro fez aquela corrida dele lá, eu participei da corrida, e eu estava, a última vez que eu tinha ido ali, ainda era só o campo do Pinhão, eu acho que foi Flamenguinho, e Pinhão mesmo, ou Juventus, com o Nédio jogando, ainda que foi um jogo que eu vim aqui fazer uma cobertura, tinha um tempo, e aí quando eu vi a estrutura, eu falei, cara, que espaço legal, vejo as pessoas falarem tanta bobagem do Condomínio das Hortências, que tem do outro lado, e está aqui uma estrutura extremamente interessante para dar esse suporte, que talvez é preciso oferecer, para a gente não ter tanto falatório, por parte de quem está do lado de fora e não está inserido no Condomínio das Hortências, eu acho que é um lugar também muito legal, porque eu também gosto, eu entendo que a Praça da Juventude é um equipamento sensacional, eu estive ali naquele lançamento do negócio do Léo Moura e tal, lotado de gente, e um espaço largo, amplo, bacana, mas a Praça do Pinhão também, eu acho ela muito bem localizada, está ali naquele cruzamento ali, da onde vem da Escola Castro Alves, aqui já na cidade da Posse, com aquele outro caminho que vem, é a Dearina próximo ali, eu acho muito nobre também, aquele espaço de lazer ali, muito bem colocado, se fosse outro município, teria ali alguma loja, ali tem um projeto maravilhoso. Os equipamentos de, assim, equipamento público, geralmente são meio que deixados no canto, porque o mais nobre é colocado para vender, e ali não, na casa do gol, naquela esquina, na vitrine, acho bem legal aquele espaço ali. Celino é nosso colaborador ali, a gente preza muito, pelo andamento do espaço, a gente recebe ali uma galera que utiliza ali, o teu bola de fogo, que faz um trabalho, o Celino Cunha joga nesse time, a galera, um abraço para vocês, e a gente tem o trabalho já em andamento, para a gente restaurar aquele piso do sintético ali, lá atrás foi feito o trabalho do vestiário, e hoje está limpinho, está cheirosinho, tem o bebedourozinho, o Celino é o nosso zelador ali, e grandes coisas a gente já utilizou ali, mas o real, a real utilização daquele espaço, ele tem um potencial muito grande, ali tem vários núcleos, o Jorlan Calazans tem um núcleo ali funcionando, e aí você pode falar assim, por que não oportunizar para as pessoas utilizarem, a gente está ali para oportunizar mesmo, a gente vai melhorar aquele, a iluminação, quando a gente assumiu, ali estava um breu, um breu, a gente restaurou aquela iluminação total, e aí agora vai ter uma nova manutenção, porque aquele espaço é um espaço nobre, como você bem falou, ali na frente tem logo um posto de saúde, enfim, bem localizado, e aquele povo ali é um povo acolhedor demais, as mães vão para ali, todas as atividades que a gente faz ali, tem o Igor aí, que sempre está ali fazendo a interlocução com a comunidade, é uma galera que merece muito carinho, muito apoio, porque eles são muito bons, receptivos demais, já colocamos ali atividade para mulheres, há algum tempo atrás, mas não deu muito certo, por conta do piso, porque não pode ser na grama, enfim, mas a cabeça aqui fica borbulhando de ideias, o pessoal lá me liga, manda mensagem, eu falo, olha, gostei dessa ideia, vamos botar no papel, e vamos trabalhar para transformar em realidade, mas o fato é, a gente está avançando em alguns espaços físicos, a gente quer ter o real funcionamento de tudo que a gente já tem, não adianta uma construção, se o negócio não está funcionando legal, e aí a gente tem todos os espaços com o prefeito, o prefeito, calma Pio, calma, vamos organizar aqui, mas vai dar certo, porque, como você falou, ver o recurso municipal para o esporte, então a gente está trabalhando nesse aporte, captar esse recurso, porque assim, Flávio, na administração pública, uma lâmpada na sua casa queimou, você vai ali e compra, mas na administração pública tem todo um trâmite para essas coisas acontecerem, mas o arroz e feijão a gente tem feito, e a gente pretende trazer uma salada, trazer uma sobremesa, enfim, e deixando o cardápio bem recheado, porque o nosso povo merece sempre o melhor. Uma outra coisa que eu queria também, uma opinião sua, que assim, já que você fala dessa identidade com o esporte outdoor chamado, com esse espaço aí para off-road, para bicicleta, para moto, para jipe, e tal, eu fico assim, sempre olhando para a Serra do Barbosão, com uma certa perspectiva de que, poderíamos ter mais coisas acontecendo ali no Barbosão, eu fico incomodado quando o pessoal de Tanguá fala assim para mim, pô, bom, olha o bonito, cara, que tem aquela Serra do Sambê, olha para o cara e fala assim, irmão, você está de sacanagem, e o seu Barbosão aí, que inclusive está no hino de Tanguá, mas assim, eu vejo sempre as atividades, sobretudo essa que tem um cunho mais turístico, rumando para Tomascar, que já é um lugar já estabelecido, já está consolidado, faltando ali algumas pinceladas só, e vejo aquela pedra bruta chamada Serra do Barbosão, e esse dia eu fui lá, lá em cima, cheguei na casinha amarela que tem lá no alto, não sei se você já passou por lá, acima do espelho, e fui embora, depois da casinha amarela, encontrei uma outra casa lá, de uma pessoa interiorando lá, com uma cachorrada danada, mas os cachorros só lá, dizendo tudo gente boa, fui embora, avancei, encontrei uma casa de pau a pique, lindíssima lá mais na frente, já no topo da montanha, e desci e saí lá em Engenho d'água, em Itaboraí, e lá já é Itaboraí, muito próximo da saída de Sambaitiba, aí voltei, caminhando por aqueles eucalipos, saí aqui no Forró do Leitão, na Lagoa Azul aqui, e aí eu fiquei, quando eu cheguei lá no Altão, acima do espelho, eu falei assim, pô cara, acho que dá uma rampa de voo livre aqui, um negócio que tanguá não tem, e tem aquele caminho, que sobe ali, onde tem a ponte caída ali, aquele caminho magretão ali, ou pode passar também aqui pela mineradora, e como é que você vê isso, essa possibilidade de a gente ter uma rampa de voo livre, eu estou pensando assim, esporte outdoor, porque você falou do off-road, é uma pegada interessante, e eu acho que dá para alguém pular lá de cima, um parapente, alguma coisa assim, já passou nessa cabeça borbolhante de velho, já passou, já pensou nisso, Pelo? É, quando a gente foi, fazer a primeira visita do espaço off-road, fui eu, o Alex, Fabão, Anacleto, enfim, e aí a gente falou assim, meu Deus do céu, passa pela porteira, desce, passa por baixo de arame, que não sei o que e tal, e aí, essa semana, o Facebook me lembrou, dessa foto, e eu repostei, e eu falei, cara, só a gente mesmo para pensar que isso daqui vai trazer gente, que vai ter esporte, que vai ter não sei o que, e está dando certo, então eu acho que a gente tem que trazer a discussão sim, chamar as pessoas que entendem do processo, para fazer parte desse sonho. O nosso presidente do clube Rio Bonito de Bolívia, Marco Violante, tem certeza que se você falar com ele, vai ter um imenso, aquele cara vai de voar, e se você disser para ele que tem um lugar novo para ele pular, ele vai dar o jeito dele, e se ele disser que dá, pode apostar. E por que não, a gente está falando da Lagoa Azul, a gente está falando de tantas coisas que ninguém antes falava, não, não vai dar certo gente, não vai dar certo, não pensa nisso que não vai dar certo, se a gente trouxer as pessoas que entendem do processo, para fazer tudo certinho, tudo legal, dar certo sim, por que não? Daqui a 5, 10 anos a gente vai ter lá, voo livre, então vai, por que não? Por que não? É isso, eu penso que dá. Se você quiser, fala para a gente, vamos construir essa agenda aí, viabiliza esse encontro, e a gente vai lá em cima olhar também, eu acho que tem que levar o Marco Violante lá em cima para olhar, acho que vale a pena, e eu acho a Serra do Barbosão, eu sei que a galera do pedal explora lá, a moçada do pedal gosta, tem aquela história do espelho, que eu acho que podia se colocar um tipo de marco ali, porque roubaram, sei lá, desmontaram o espelho antigo, que refletia o sinal da Embratel, podia se colocar um marco ali, muita gente que sabe que eu faço dele, Flávio já foi no espelho, já subiu lá, o que é que tem lá? Então, de repente, colocar ali uma espécie de marco aqui, foi, sei lá, contar um pouquinho da história da Embratel ali, alguma coisa que as pessoas fotografassem, e levassem essa recordação, e isso traz outras pessoas também para ir, a curiosidade, quero fazer uma foto lá também, esse pessoal que vem, lancha ali no japonês ali, come outro negócio lá, aquele caminho ali que a gente faz para chegar, quando você vai pela mineradora Sartor, do outro lado ali, aliás, não, pela Emitang, aquele caminho que a gente faz depois da Cidade para cá, é a Emitang, ali a mineradora Emitang, que é a que está em funcionamento, que a Sartor está desativada, a gente sobe do lado dela assim, um dos caminhos, e aí, eu fico, de vez em quando as pessoas ficam assim, mas como é que é isso, como é que não é, então, colocar algumas coisas que a moçada quisesse fazer foto, e ao longo do caminho, quando você entra ali pela Vila Cortes ali, é cheio de lugarzinho com frutas e tal, eu digo que quando compro uma, passo ali, tomo açaí, se você tem gente transitando, você acaba fortalecendo esse comérciozinho também, eu acho que tudo bem que pode ser desafiador, é isso que eu estou falando, mas é uma ideia bacana, a rampa de voo livre da Serra do Sambê, nossa, que dia bonito, tem nada lá, depois de Carlinho, que é a mercearia Serra do Sambê, ali próximo da quadra, lá para cima não tem nada, a galera tem que passar em Carlinhos, e a bolsa, e levar para ter lanchinho lá em cima, né, então assim, é uma questão de, só de, de criar esse hábito, de ir lá em cima olhar, tirar uma foto, né, e eu que adoro subir montanha, acho o Barbosão sedutor. Você falou uma coisa que eu percebi, nos eventos que a gente sempre faz aqui, no domingo agora, no sábado, nós tivemos uma concentração de pessoas ali no município, com pedal e com off-road ali, e a padaria lotada, os carros parando ali, comprando e tomando seu pãozinho e tal, e você vai ver, nos eventos que a gente sempre faz ali do esporte, na corrida e caminhada, na hora que a gente saiu, o pessoal estava perguntando, onde que é Marilene, onde que é, e aí quando eu passei pelo centro, eu vi a farmácia lotada, com as pessoas com a blusa, e é o aquecimento que a Secretaria de Esporte, né, faz no, no comércio local, no sábado, para retirada dos kits, ai meu Deus, esqueci o alimento, eu vou ter que ir ali no, no mercado. Ah, eu, por exemplo, quando tem que trazer alimento, eu deixo para comprar aqui. Pô, você está trazendo alimento na mão, você vende ônibus às vezes, né, então, compra aqui, cara, no mercado. E é, o viés também, o aquecimento que o esporte traz, o benefício que traz, de vender a nossa cidade. Outro dia eu contei 22 veículos, entre o TV, Jeep e tal, na padaria ali, na, na Dulce, na entrada de Luciano Lúcio ali. Sim, na padaria de Antônio. De Antônio isso, na padaria do Antônio. Tinha, cara, uns 22 carros, 20, acho que 22 que eu contei, parados ali, ia tomar tomando café. E é isso. À tarde, né, à tarde. Eu fico imaginando o comerciante, que de repente não está esperando aquele público, daqui a pouco chega aquela galera e, bum, dá aquela injeção no caixa, né, esse sujeito deve ter ficado muito feliz, né? No sábado, quando a gente estava fazendo a entrega dos kits na corrida da UF, perguntaram assim, tem algum lugar aqui para almoçar? Eu falei, opa, tem. Aí foi ali, restaurante da Cris e tal, assim, chutando ali, umas 15 pessoas foram ali almoçar. E aí, à noite, o pessoal da UF, quando vem, elas ficam, né, e tal, mas tem algum lugar aqui para a gente comer um, eu falei, tem, cenadinho, não sei o que, enfim, a gente está mostrando o que a gente tem de melhor, aquecendo, como você falou, será que aquele comércio estaria recebendo aquele movimento, né, de 10 pessoas, 15 pessoas, que faz a diferença no final do mês, na hora de fechar a sua... Só não percebe esse movimento quem não é comerciante. Quem é comerciante sabe que esse cliente extra que chega, sem ser aquele pinga-pinga do dia-a-dia... A gente foi muito bem recebido. E geralmente é uma galera que vem com poder, vem com poder maneiro. O cara vem querendo tomar cerveja, o cara vem querendo gastar. A carne seca com a empinha ali, a Fernandinha recebeu a gente super bem no cenadinho. E é isso, o poder transformador social, econômico, agregador que o esporte tem. Perfeito. O Smith está lembrando aqui que a padaria de Antônia é ponto de encontro, né, ponto de encontro. Então assim, gente, por incrível que pareça, o esporte não tem só o viés social, não tem só o viés da atividade física, de promover saúde, né. Tem também essas questões econômicas que estão embutidas, que indiretamente estão associadas. Carlos Costa fala assim, a gente da equipe Offroad, nós já fizemos passeio, elevando aquele local num barbozão. Olha só a importância. Então vamos conversar, vamos falar, vamos legalizar as nossas ideias. Obrigado, Carlos, pela participação. Isso é fundamental. Eu já fiz com o meu Siena aquela voltinha que a gente sobe ali e sobe por aqui, né. A galera do pedal, tem um tal de barbozão 1, 2, 3, que eles chamam, que eu não consegui decorar ainda, o que é esse tal de barbozão 1, 2 e 3. Uma moçada do pedal fala esse negócio de 1, 2 e 3. Eu uso aquele caminho ali, o caminho que sobe ali por trás da Imitang ali, aí vai embora, vai subindo, vai subindo. Chega lá em cima, tem a parte que vai para o... continua subindo para o... para o espelho e tem o caminho que desce, que sai meio que por trás ali da chuleta ali. Esse caminho eu já fiz com o meu Siena, que é um automóvel, ia até baixo o meu carro e consegui fazer, né. Tudo bem, que eu dou uma forçada no meu carro e transformo ele em Troia. Aí, Smith, olha... A moçada que caminha, que anda comigo pelas matas aí, o apelido do meu Siena é Troia, porque ele vai no lugar que... Todo mundo acha que ele não vai, mas eu coloco ele lá. Ó, o Smith está falando, a Lagoa Azul também. Smith, o primeiro encontro de TR4, não sei se já chegou para você, mas a gente tem uma figurinha de tchapio caindo de um carro, e a gente tentou fazer lá pelo Barbosa, mas choveu muito, o carro foi uma adrenalina terrível, e eu falo, ali foi uma adrenalina que eu estava dentro do carro de Smith com a esposa dele e tal, a família, e eu falei assim, cara, eu quero sentir isso de novo, porque é uma parada assim, primeiro que é um esporte muito familiar, né, as pessoas vão com a família organizados, cheias de regras, isso é fascinante, é muito bacana, e quando eu vi o carro tentando subir, aquela galera com as técnicas, de o que fazer, quando fazer, e como fazer, eu falei, cara, isso daqui vai dar caldo. Pois é, o que eu acho mais bacana no off-road, é exatamente isso aí que você está falando, ali é cinco carros, seis, ou três, sei lá, daquele grupo, e aí o primeiro ancora lá naquele tronco e usa o motorzinho da frente ali para poder, né, um cabo de aço subir, que às vezes está muito liso, ele já reboca um outro, tem uma parceria, né, tem um senso de equipe para você que mexe com esporte e tem formação nessa área e lida com isso há muito tempo, o espírito de equipe, o senso de equipe do grupo é um negócio assim, muito interessante. Ninguém avança, deixando, quando acontece alguma coisa todo mundo para ali. É muito legal. aí tem o apoio da galera da moto, Fabão, muito obrigado, Fabão, a família dele, o Fábio, que trabalha na prefeitura, que organiza o trilhão de Santana lá dentro na posse, Fabão tem dado um apoio, a gente não pode deixar, né, Smith, de agradecer a Fabão, a família dele, que sempre dá o apoio, porque assim, quando o Fabão faz o evento dele, o off-road vem, ajuda, o pessoal, enfim, o Anacleto, um abraço para você também, porque ninguém faz nada, sozinho, eu falo e vou falar isso o tempo todo, se a gente quer chegar longe, a gente tem que chegar junto, porque sozinho você só vai rápido. A gente falou aqui bastante de esporte, a Secretaria de Esporte e Lazer, no lazer, como que você gerencia a questão do lazer, com esporte, como é que é isso? O lazer, eu não tenho como separar o esporte do lazer, efetivamente, nesse primeiro momento, porque o nosso povo está tão ligado às práticas esportivas, porque passear, ir a um local como o CRJ hoje, eu não vou jogar futebol, eu não vou jogar futebol, eu não vou, mas eu estou ali com o meu cachorrinho, vou dar uma passeadinha ali, ele já está proporcionando lazer, para a família, coisas que a gente não conseguia fazer antes. Mas a gente tem uma preocupação, a gente inaugurou a quadra do Bandeirante 1, a quadra ficou muito bacaninha, colocamos nos banquinhos ali, umas plantinhas, e colocamos um parquinho, e uma noite depois, a gente passou lá, e o número de crianças brincando naquele parquinho, que não tinha o lazer, o lazer de conversar, de às vezes encontrar com a vizinha naquele ambiente, que é um ambiente compartilhado, e eu acho que a gente tem que avançar muito, na parte do lazer, muito, 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 e a gente está no caminho certo, é o que eu falo, é uma gestão que é integrada, e esse lazer passa pela cultura, que a gente faz ações e eventos, agora o CRJ, junto com a juventude ali, hoje mesmo eu falava com o Pedro, sobre o apoio para um evento acontecer, e a gente falava, isso vai ser importante culturalmente ali, e o que era palco de algumas coisas erradas, agora está sendo palco de cultura, assim como o acesso à fotografia, que o próprio CRJ promoveu, um concurso de fotografias, ali de... eu participei lá, você participou, então é o... a sessão de cinema, o cinema em movimento, se não me falha a memória, também, e aí quando a gente abre a rede social, e vê assim, poxa, galera com pipoca na mão, vendo um filme ali, é a integração da gestão que a gente tem feito, muito avançar, na questão do lazer esportivo, mas a gente vai chegar lá. Não, mas assim, se você tem esse olhar para o esporte outdoor, e o que é o esporte outdoor? É o esporte que é praticado em meio, a natureza, o ar livre, que nem sempre, às vezes você marca, mas não dá para ir porque choveu, porque a água encheu algum canto e tal, faz parte do processo. Esses dias aqui em Rio Bonito, teve um problema, eu falei, irmão, cara, não é culpa do prefeito, meu irmão, São Pedro lá em cima, lá com as questões climáticas, se você acha que o prefeito é tão poderoso que ligou para alguém lá e mandou descer água na sua rua, realmente esse cara, e realmente, você quando proporciona esse esporte em ambiente natural, acaba o lazer estando encaixado nisso também, porque é também uma oportunidade de lazer, aquela conversa nossa aqui de, vamos ver se eu e Pio conseguimos construir alguma coisa aqui, no campo da caminhada aí, que é uma parada que eu domino, etc, e tal, a gente já tem um roteirinho, um filé para fazer. Já vem coisa boa, já vem atividade boa. Dá para fazer um negócio bacana. Então, assim, Pio, o lazer certamente está encaixado nisso. Eu vou até antecipar o roteiro para você, a gente sai de Itanguá, de onde você quiser sair, pega aqui por trás da Cibram, passa por dentro do Rio Itanguá, vamos sair atrás da, passa pelo barreiro de Florentina aqui, sai do Negre de Santana no Basílio, sobe, sentido Braçanã, passa pelo salto de Braçanã e conhece, que muita gente não conhece, a água que vai para Itanguá, ali em Braçanã, embora seja rio bonito, mas ali está estocada a água que abastece o município de Itanguá, e um pouquinho mais acima à esquerda, a gente pega uma trilha, numa localidade chamada Cordeiro, que a gente vai sair atrás da Mineradora Imitang, sai ali na Sedaia, mais ou menos ali e tal, é uma trilha de nove quilômetros, não tem subidas assim, de deixar ninguém morrer, dá para ir tranquilo, todo mundo, de qualquer idade, dá para fazer um trabalho bem legal, e sai ali atrás e passa por uma área de Itanguá, que muita gente não conhece, eu não sou de Itanguá, mas tenho o prazer de conhecer aquele pedacinho de Itanguá, que é colado com o rio bonito, e tem uma cachoeirinha, tem uma aguinha e tal, passa num pasto legal, tem uma casa lá que dizem que uma novela foi filmada lá nos anos 70, naquele pasto lá em cima, é um lugar assim, extremamente bacana, é isso que eu estava querendo te propor, para a gente fazer atitude de lazer aí, num domingo de sol, entendeu? Ou pode ser feito um dia de semana também, eu sempre fazia isso, pegava o Simone aqui, que é a minha mulher, pegava aqui e a gente fazia essa caminhadinha, para treino é maravilhoso, maravilhoso, dá para fazer com pedal, dá para fazer caminhando, dá para fazer, é bem interessante. Smith, já anota aí, vamos botar esse cara aí na nossa próxima reunião, nosso próximo bate-papo, porque a galera, a gente está pensando, cada um de um esporte, porque o esporte é múltiplo, então, quando todo mundo entra no processo de construção, dá certo, porque no seu evento, quando a gente precisar de algum apoio, algum aporte, vai ter sempre alguém. Smith, anota aí, Flávio Zévedo. E você vai construindo esses caminhos, que é importante, porque eu fico muito chateado quando eu escuto o pessoal de Tanguá dizer assim, ah não, mas Tanguá não tem nada, e eu pedalo em Tanguá, eu caminho em Tanguá, eu corro em Tanguá, eu falo assim, mas como não tem nada? Eu já falei aqui algumas vezes, vou falar de novo aqui, quem nunca assistiu, e eu vou falar assistir, porque a parada é essa, vou usar aqui um termo aqui do Walter Benjamin, que é um dos teóricos de comunicação, que a gente estuda na faculdade, quem nunca teve uma fruição, no pôr do sol, lá na ponte quebrada, que é aquela que leva lá para Japuíba, entra ali no pátio de Florentino, lá na curva do Urubu, do lixão, sei lá o que o pessoal fala, depois de Bandeirantes, em frente à escola Vispão de Itaboraele, naquela rua que sai ali, que faz a valsa assim, aquela macumba lá embaixo, isso é, tem um nome desse assim, aí tem uma tronqueira ali no pasto, você entra naquele pasto, vai chegar na ponte caída, e aí o pôr do sol ali, aquele dia de céu azul, e o sol descendo, fica aquele raio solar assim, no rio Cacerebu, é uma das coisas mais bonitas, que eu já vi na vida, e aí em Tanguá, e as pessoas vão me dizer, que em Tanguá não tem nada, tem, tem, tem muita coisa, inclusive agora, a gente já vai estar aí, soltando mais uma atividade, dia 22, 23, a gente vai estar postando aí, nas redes sociais da prefeitura, a gente vai estar trazendo, um ícone do futebol, e aí acompanha nas redes sociais, tudo organizado, está tudo prontinho, a gente já vai soltar, futebol, um ícone, e a gente está fomentando também, esse esporte que, outro ano falaram, que não ia dar para fazer, e a gente mostrou, que dá para fazer, e agora, a nossa preocupação, é colocar mais um, mais dois, mais três espaços, mais três quadras, enfim, deixe a Deus trabalhar, e dá força para a gente continuar trabalhando, porque vai dar certo, a contemplação do pôr-do-sol, lá por exemplo, nesse lugar que eu estou falando, você coloca a concentração, lá naquela quadra, lá embaixo, onde o pessoal fez a prova do pote, como é que é lá, onde tem um, Laureano, não, aquele centro cultural, lá embaixo, é centro cultural, centro, eu sempre esqueço o nome dele, lá no final, por trás da chuleta ali, da, da, Estação Cidadania, isso, Estação Cidadania, você pode botar a concentração ali, que não é tão bom, porque já entrou ali por, isso, e a galera sai dali na caminhada, quem quiser ir de carro até ali, quem, eu gosto de sair daqui do centro caminhando, mas tem o pessoal mais devagar, então você pode botar a concentração lá, no centro de cidadania, e cara, vai até lá, contemplar o pôr-do-sol, fazer foto, de repente, cria uma estrutura de, de uma competição, quem fez uma foto melhor do pôr-do-sol, alguma coisa assim, e tal, é um negócio, que vibe boa, ele, só em conversar, a gente já fica pensando, é isso, é a higiene mental que o esporte proporciona, você é um desbravador, eu tenho acompanhado, isso é um prazer, eu tenho acompanhado as suas fotos, seus cliques, aquelas casinhas, sim, os vídeos que eu faço, pô, maravilhoso, maravilhoso, as casinhas velhas que eu encontro em Itanguá, e Itanguá tem muito magueiro bonito, eu fico andando procurando aquelas casinhas velhas, e você sabe que eu recebo direto mensagem, Flávio, parou de botar, porque eu parei de pedalar, porque eu estou com problema muscular, e não estou pedalando, e eu comendo o ombro, guidom, freando, trepida, e aí eu não tenho pedalado, mas eu tenho lá umas três casinhas ali, por lá de Muriqui ali, saindo para Patense, que não está ainda, que não fiz ainda o registro, vou passar lá. Está no roteiro, né? Bom, 16 horas, 29 minutinhos, a minha amiga tem um compromisso inadiável, nem importante, mas Piu, foi um prazer te receber aqui, bater esse papo, falar com você, desejar a você muito sucesso, agradecer os amigos que estão nos acompanhando, nos prestigiando, um beijo no coração da galera aí, que está ligada aqui, no programa Flávio Azevedo, rapaziada que veio, que chegou, que foi, o programa vai ficar disponível aqui, para quem quiser assistir depois, na minha página, no Facebook, vai estar disponível também, lá no meu canal, no YouTube, e é sempre muito bom te receber aqui. Gratidão, muito obrigado, mais uma vez, a gente está falando de coisa boa, falando de esporte, falando de empoderamento feminino, nesse mês tão importante, e é só gratidão a Deus, e pedir que vocês, sempre, 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 acreditem no trabalho das mulheres, seja ela, o trabalho dela no lar, ou na vida profissional, ou se ela quiser fazer as duas coisas, enfim, mas acreditem no potencial, seja um incentivador, das mulheres, mesmo que seja sua mãe, sua filha, sua esposa, porque, a mulher, quando tem homens inteligentes, e incentivadores, ao seu lado, ela consegue ter uma força, ainda maior, e avançar, porque quantas pessoas, quantos sonhos, quantas mulheres, foram frustradas, por ouvirem dentro de casa, do próprio esposo, e aí, eu tenho que dar referência, Jean Carlo, meu esposo, 24 anos, fizemos já 4 de março, 24 anos de parceria, de união, de coleguismo, mas o cara, é monstro, quando fala assim, não, corta isso, corta aquilo, corta isso no orçamento, ali que a gente está discutindo, mas, o seu curso, você tem que fazer, a sua faculdade, ele é um incentivador, e aí, por isso que eu falo, quando você tem um cara, inteligente, um pai, enfim, um cara maneiro, perto de você, quando você fala assim, pô, vou desistir, não vai dar não, e aí, é aquele homem, que vem, e te empodera, então, não dá ouvido, para quem fala, que você não vai conseguir, e você homem, a gente precisa muito de vocês, incentivem a gente, porque a gente vai mostrar juntos, ninguém está aqui, para competir, a gente está aqui, para conseguir, o protagonismo das mulheres, e apoiando, sempre, um homem inteligente do lado, a gente escuta, tanta história, de homem mal, atrapalhando as mulheres, mulheres empreendedoras, até mesmo, para a questão, de atividade física mesmo, não pode ir para a academia, não pode fazer uma atividade aqui, não pode caminhar, que não sei o que, se caminhar, tem que ir de boca, e tal, isso é loucura, dos homens babacas, que quando eu vejo assim, uma esposa, elogiando o companheiro, fala assim, porra, existe salvação, ainda tem, ainda tem gente, e tem muito, nego mala, tem, tem, tem muito homem que atrasa, a mulher quer empreender, quer crescer, quer estudar, quer desenvolver, para ajudar, para fortalecer, para crescer junto, o cara não quer, então, então, quando eu vejo um testemunho, igual ao seu, eu acho sensacional, Jean-Carlo, 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 mozal, abraço irmão, sucesso para você, Deus te abençoe, você, continue nessa vibe bacana, que você também, tem uma mulher muito guerreira, né, e sucesso para ti, irmão, parabéns por essa, esse testemunho bacana, que a Pio colocou, e, a gente que lida com muita gente, né, isso quando encontra uma história ruim, né, de, poxa, eu queria ter feito, poxa, se eu tivesse feito, hoje eu estava, em tal posição, pô, aquele curso que eu queria fazer, pô, lá atrás, eu tinha vontade de estudar isso, fulaninho não deixou, isso aqui, essas coisas assim, né, que quando a gente encontra um, um testemunho positivo, eu falo, olha, legal, tá, tá, minha amiga, é isso, muita gente boa ainda, Deus te abençoe, amém, nossos planos, projetos, e, deixa Deus trabalhar, e, eu acho que vai dar certo, porque eu tenho vocês, eu tenho amigos, eu tenho Deus que está na frente, se não dá certo, a gente toca a vida do jeito que Deus manda, mas, se uma coisa que eu posso reafirmar, Flávio, eu não fujo de trabalho, eu não fujo da minha cidade, eu sou cria de tanguá, e é por ela que eu vou trabalhar. Próximo, que legal. É isso, minha gente, agradecer você que está ligado no nosso programa, amanhã, não estarei aqui, excepcionalmente no programa Flávio Ezevedo, amanhã, nós temos o Encontro de Turismo Rural em Rio Bonito, é lá na pousada e restaurante Amanhecer da Terra, que eu tenho, que eu estou gerenciando, além de ser conselheiro de turismo, de fazer parte da Associação Turística, eu quero conhecer esse lugar, você está convidadíssima para ir lá, quero conhecer esse lugar bacana. Por favor, vá lá, e aí nós teremos o Encontro de Turismo lá, um evento bem bacana, com pessoas de toda a região turística Caminhos da Mata, na quinta-feira tem um rescaldo, e aí eu também não vou estar aqui, mas volto na sexta-feira, com outra mulher de tanguá, minha amiga Jéssica Moreira, Jéssica é uma pessoa assim, que eu admiro bastante também, dessas mulheres que você fica fã dela, na primeira vez que você conversa com ela, essa é a Jéssica, lá de tanguá, e ela tem um negócio, como é que é, tomar café, tomando café, um negócio desse assim, um quadro que ela tem, essa semana ela mandou mensagem para mim, Flávio, eu queria levar o meu quadro tomando um café, acho que é tomando café, lá para o programa, pode ser, eu falei, pô, traz bolo, traz rosquinha, traz pão, traz queijo, presunto, traz tudo, mas na sexta-feira a gente volta então com Jéssica, que é outra filha de tanguá, outra pessoa também muito legal, um abraço para ela, e é isso gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, um beijo grande, obrigado Pio mais uma vez, e valeu galera, abraço, um beijo no coração de todos, e a gente vai ficando por aqui. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou o programa Flávio Azevedo. Rio Bonito e Tanguá, duas lonas azuis estreladas, mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura, teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino, oficinas gratuitas, e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio, Enel, governo do estado do Rio de Janeiro, e secretaria de estado de cultura e economia criativa do Rio de Janeiro, através da lista do alto incêndio. Se ligue na subroferta que a Conect Internet traz pra você. Pra você.